Estamos a caminho da cachoeira Soco do Corumbá Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio com ele Sempre procurando mais a lá Esse é o Poço Rio De 16 metros de profundidade Não pode agarrar Esse apetamento é meu desejo Eu não entendo a hora de me amar Por isso eu vou na casa dela Falar com meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar com meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar 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 Não sei se vou me segurar